Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie. Pessoal, hoje eu trago uma receita para vocês deliciosa, quero estar ensinando vocês a fazer Maria Mole para relembrar a infância, olha, é uma delícia essa receita e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vocês querem aprender essa receita? Vem comigo, roda a vinheta! E para preparar a minha receita, aqui eu tenho os ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara e um quarto de açúcar, estou usando açúcar refinado, como se posso usar açúcar cristal ou demerara, pode sim. Uma xícara de água, a minha xícara é de 200 ml, uma gelatina incolor de 24 gramas, aqui eu tenho coco em flocos brancos e eu tenho coco queimado. Esse coco queimado, pessoal, eu mesma que fiz, é muito fácil de fazer, você coloca o coco na frigideira e mexe e em um minuto está pronto esse coco queimado. E agora, vamos à receita? Aqui na minha panela eu vou colocar o açúcar, vou colocar a água, mexer um pouco, pessoal, para misturar bem esse açúcar e a gelatina. Aqui eu vou mexer bem. Aqui, pessoal, no fogo médio, eu vou deixar até começar a levantar a fervura. Não vou deixar ferver, é só até levantar a fervura, começar a levantar a fervura, eu vou desligar. Olha só, pessoal, já está quase dando um ponto. Eu vou estar mostrando para vocês. Começou assim, ó, criar essas espuminhas assim, já está no ponto, tá? Aqui eu vou desligar a minha panela e já levar para a batedeira. Coloquei todo o líquido da minha panela aqui dentro e agora eu vou bater. Vou bater, pessoal, até dobrar de tamanho, por cerca de oito minutos. Olha só, pessoal, já está no ponto. Olha o ponto esse aqui, tá, pessoal? Olha só. Se você tiver uma planetária, pode estar usando. Se não tiver, pode usar essas simples mesmo, tá? Esse ponto aqui, ó. Olha só, pessoal, agora eu vou colocar essa... Toda a minha massa da Maria Mole. Aqui eu tenho uma manga, né? Vou confeitar. Coloquei esse bico aqui, esse bico é pitangão. Não tem numeração. E aqui eu tenho uma assadeira, né? Coloquei na assadeira coco branco e o coco queimado, para estar montando as Maria Mole. Agora, pessoal, olha, eu coloquei aqui. Agora eu vou estar fazendo as Maria Mole. Se vocês querem fazer só na... Se vocês querem fazer na assadeira, vocês podem fazer. Ou no refratário. Aqui, pessoal, terminando de fazer, vocês já vão colocando o coco. Vão fazendo e colocando o coco por cima, tá? A secagem dela é bem rápida. Não demora muito. Já vai polvilhando o coco por cima. Ficou uma maravilha. Agora, eu vou colocar coco peinado. Relembra bem a infância, né, pessoal? Deixa aí nos comentários se vocês comiam Maria Mole na infância de vocês. Eu mesma, praticamente, amava Maria Mole. Olha só, pessoal, já terminei. Agora, eu vou levar ela na geladeira para ela endurecer um pouquinho. É, cerca de uns 4, 5 minutos e eu volto. Pessoal, já tirei da geladeira. Lucia, eu tenho que levar a geladeira. Se você querer que ela tenha, né, uma consistência, uma secagem mais rápida, vocês podem estar levando a geladeira. Se não, pode deixar natural de 20 minutos a 30 minutos. Ela fica maravilhosa. Já fica pronta, pessoal. E eu deixei a minha 20 minutos. Olha só como que ficou. Ficou maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Deixe o seu like. Compartilhe bastante com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. Faça essa delícia. E se deliciei com ela, relembrando a infância. Agora, a melhor parte que eu e o Gabriel gostam muito é de estar provando essa delícia como que ficou. Olha só, pessoal. Que maravilha. Maravilha, né, mãe? Muito bom. Meu Deus. É muito bom. Eu vou estar pegando aqui. Pegar isso aqui, olha. Olha só, pessoal. Olha, vou partir aqui para vocês verem. Que maravilha, hein? Maravilha, Gabriel. Nossa, gente. É uma delícia. É uma delícia mesmo, pessoal. E de um dia para o outro ainda fica, olha, maravilhosa. Agora eu vou estar provando como que ficou essa maravilha. Tá bom, mãe? Nossa, gente. Gente, que maravilha. Que delícia. É muito bom. Não tem como não lembrar, né, mãe? Da infância, né? Não, não tem como. O gostinho da infância, não é mesmo, mãe? Nossa, pessoal. Meu Deus. Tinha um moço, né, na minha cidade, seu Antônio, e a gente ia comprar sempre doce, comprar Maria Mole lá, tudo de bom, gente. Eu não resisto. Vou provar de novo. Pessoal, vou estar dando o Gabriel para estar provando essa maravilha. Olha. Você quer esse coco queimado, Gabriel? Sim, mãe. Olha, eu vou pegar. A minha favorita de coco queimado. Meu Deus do céu. Olha só, gente, olha. Chega, tá dando água na boca. Olha que delícia. Obrigado, mãe. Olha, gente, que maravilha. Meu Deus. É tudo de bom, gente. É uma delícia. Maravilha, mãe. Gente, é sensacional. Meu Deus, tá bom demais. É muito bom. Vou provar de novo aqui, pessoal. Hum. Olha. Pessoal, eu tô indo embora. Aguardo vocês nas próximas receitas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou ficar aqui, ó, comendo a minha Maria Mole, que tá maravilhoso. Tá delicioso. Sensacional. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.